E o árbitro, Luciano Monteiro dos Santos, encerra a partida, encerra a rodada dupla aqui em Limeira. Corinthians ganha do Botafogo da Paraíba 2x0, você tá vendo aí o primeiro gol. Gabriel Vasconcelos, 1x0 ainda no primeiro tempo. E logo no comecinho do segundo tempo, né, o segundo gol do Corinthians, o gol do Tocantins aí no toque de cabeça. Tiago Crespo. Vamos conversar com ele então, o Tocantins aqui. A expectativa é boa porque todo jogador sonha em jogar na equipe do Corinthians. Então eu fico feliz de poder estar jogando mais uma taça São Paulo. Tinha subido pro profissional no começo de 2015, acabei no emprestado Bragantino. Depois voltei, não tava sendo muito aproveitado lá em cima, acabei descendo pro sub-20. Mas é descendo dois degraus que a gente sobe três, quatro, cinco. Então tô trabalhando, tô fazendo a minha parte, uma bela vitória da equipe hoje, com tranquilidade. Então é isso que a torcida merece, gols, o time jogando bonito, jogando pertinho, que na equipe profissional joga. E é isso que é a cara do Corinthians. Tá ok, muito bom. Duas godadas, Corinthians liderando, seis pontos. Líder.